Chegou na rampa, abriu a vela, chegou e conectou-se Sentou pra esperar uma bufa e decolar numa bouquet Seria bom demais decolar e engatar no termal, enroscar e mandar pra trás Ainda bem que eu trouxe até meu camelback Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi o tempo que era merrequeiro, irmão Já se foi o tempo que era lifteiro, irmão Meu escritório é na rampa, eu tô sempre na área Mas eu não sou nenhum vagabar, não Então, meu escritório é na rampa, eu tô sempre na área Mas eu não sou nenhum vagabar, não Então, deixe viver, deixe voar, enroscar e estampar Deixe viver, deixe voar, enroscar e estampar Ei! Meu Deus, me deu uma térmica pra que eu não pague mico Elas me ignoram e pregando aqui eu fico Brotou uma ali na frente, se eu chegar não prego mais Mas se eu não chegar nela, talvez não pegue outra mais O dia passa, hora se estendem, as Ter mais ao meu redor não aparecem O dia passa, hora se estendem, as Ter mais ao meu redor não aparecem Então, deixe viver, deixe voar, enroscar e estampar Deixe viver, deixe voar, enroscar e estampar Deixe viver, deixe voar, enroscar, estampar Deixe viver, deixe voar, enroscar, estampar O dia passa, hora se estendem, as termais ao meu redor não aparecem O dia passa, hora se estendem, as termais ao meu redor não aparecem Chegou na rampa, abriu a vela, chegou e conectou-se Sentou pra esperar uma bufa e decolar numa boke Seria bom demais, decolar e engatar, não ter mal enroscar, mandar pra trás Ainda bem que eu trouxe até meu camelback Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi o tempo que era merrequeiro, irmão Já se foi o tempo que era lifteiro, irmão Meu escritório é na rampa, eu tô sempre na área Mas eu não sou nenhum vagabandão Meu escritório é na rampa, eu tô sempre na área Mas eu não sou nenhum vagabandão Então, deixe viver, deixe voar, enroscar, estampar 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 Aie, aie, aie Deixe vir, deixe voar, enroscar, estampar Amém. Amém. Amém.